E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal, e dessa vez tô aqui, com as gostosas. A gente veio onde? Num aquário que o Toguro indicou a gente ir. Sim. Então vambora, né? Vambora, tudo expectativas altas. Ó, essa aqui é a entrada. E o Codorna, pode cobrar tudo no dele, tá moça? Xe, 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 não, não, senhora, de jeito algum. Ô, Codorna, passa aí pra nós, a gente passa o piz. Não, não. Tóxico, você viu que ele tá sendo tóxico. Não, ele acha que a gente não vai pagar ele. Faça de vocês por enquanto, abra aqui e pega a entrada de vocês. Tá bom. Pode passar duas entradas, o meu e o dela. Seu é débito, grátis? Débito. Chegamos, vai tomando, ó a arte HD. Ó, ó, Malu, olá. Olha só. Fotos em mim. Mágicas. Somos duas segundinhas. Não gostou? A gente tá em live aqui também. Oi, pessoal. Tem como tirar foto aqui? A foto é de bicicleta. Puta, não, eu tô, não. Vambora, vambora. Vamos entrar, vamos brincar. Dobre e faça o pão. Muito obrigada. Obrigada. Chegamos aqui. Isso aqui a gente já aprendeu na escola, não preciso ler. O que a gente aprendeu na escola? Olha lá. Que bicho feio. Mano, que bicho é esse? É o que? Véi, que bicho esquisito. Peixe miriquita. Gostamos de ficar enterrados ou em volta do cano. Olha a enguia. Eu já senti uma catatada na enguia ali. Quando nada mais se assusta é porque você já gosta de feio. Olha a boquinha, a boquinha da enguia. Vamos mandar pro namorado lá na roça, tem um monte. Olha o gorducho. Olha o tamanho desse pintado aqui, mami. Parece que tá um desse, como é fritinho. Pedinho do peso. Desse pintado. Olha a onça pintuda. Que isso, Codorna? Codorna. E aqui vários peixinhos. Parece um Nemo. É bem grande, hein? Na minha cidade, a gente tem o aquário do Pantanal. Que é o maior aquário de água doce do Mato Grosso. Não, do Mato Grosso. Errei. Da América do Sul. Lá tem muita coisa, muitas espécies. Tudo muito incrível, muito lindo também. Como o meu patamar já tá alto ali, né? Por eu morar nesse estado, já conheci aqui o meu aquário. Então, esse aqui tá um pouquinho inferior. Mas, assim, não deixa desejar. Porque, assim, muito lindo também, gente. Olha isso aqui. Cheio de peixinhos. Tá me olhando, tá me olhando. Olha, eles vindo tudo pra mim. Mentira, não é não. Mas pra desse. Que isso? Pra desse. Ali, ó. Camuflado. Não, que é uma garganta. Nossa, olha esse aqui onde ele tá. É um jefe de gato. Um lugar inusitado. Olha o que é esse onde ele tá. Aí não dá pra te ver, né, amigão? Olha, essa cobra é de água. Para, Maria Luisa. Fui comer e já volto. Não, porque é eu. Cadê? Fui comer e já volto, a cobra falou. Olha, te tirado do cativeiro. Mini tubarões? É, é. Esse é tubarão. Não é pedra, não. Nossa, eu nunca tinha visto um mini tubarão. Que legal. Mano, é muito bonito, velho. Olha lá, outra vivendo. Ela é linda. Olha o tamanho de sua cobra. Que isso? Gente, eu amo visitar a quadra. Acho que assim, é, amo, amo, amo. Peixe, cabeça pro cordino. Olha aquele ali. Já já é a hora da alimentação desse peixe, em 6 horas. Como você sabe? Gente, gente, olha esse. Olha ali, passou lá no fundo, Malu. Olha esse daqui em nossa direção. Caralho, olha que estão me sentindo no mesmo. E olha os pequenininhos. Como será que eles não comem? Olha o tamanho desse peixe aqui. Imagina comer ele. Dá pra família inteira, duas vezes. Almoço e janta. Nossa, muito mais, amor. Olha o tamanho desse daqui, gente. Artesanatos. Tem várias... Ah, é com esse peixe que eles fazem. Alguns artesanatos. Faz o quê? Artesanatos com esse peixe aqui. Fazer artesanatos com esse peixe. Esse bicho aqui é super perigoso. Não é não. É assim. É assim, ele ataca com rabo. Ah, não. É assim. É o da Rapunzel, só que grande. Depende. Se você se sentir agressivo, lá no norte deixa eu pegar uma diretora desse. Ah, você é doido. E eu acho que a Marcela foi com o que deu por um peixe. Será ela? Aí, ó. Esse daqui é perigoso de verdade. Como que é o nome desse bicho? Que eu não lembro sem querer. Essa iguana aqui, ó. Ela bate com o rabo. Ela bate com o rabo. É verdade. É o tamanho dessa iguana. E ela é super ágil. Ó, tem uma tartaruga ali também. Gente, olha essa iguana. Olha lá, que bonitinha. Olha, deixa eu mexer na cabeça. Olha, olha que bonitinha. Parece tartaruguinhas. Que gracinha. A gente achou que vocês tinham sido engolidas por um... Não, talvez os pinguins. Coisa mais linda. Os pinguins. Os pinguins. Olha o tamanho da casca com essas tartarugas. Tartaruga cabeçuda. Olha o tamanho do casco. Menino. Olha lá. Já botidinho. Eu amo. Amo. Vamos gravar a... Pra estrela, pra ver o pinguim. Vamos ver os pinguins. Gente, olha. O que que tem aqui? Olha esse. Isso aqui é um peixe? Olha quem é, Alô. Ah! Que bicho feio. Mano. Chega daqui pra saber. Que bicho feio. Parece que ele tá sentado. Que lindo. Mano, que bicho é esse? Que bicho feio. Peixe ou cobra? Ah, é uma areia. Uma areia gigante. Muito parecida com uma serpente. Vamos roler aqui pra vocês. Seus dentes são finos de perfuradores, perfurantes, devido ao resto dos animais, o alimento presente entre eles, a fulina de bactéria, fazendo com que sua mordida cause graves infecções. Sua aparência agressiva se deve ao hábito de manter a boca sempre aberta para que a água circule livremente por suas guerras com o fã de oxigênio. Ah, não. Olha esse que bicho. Se alimenta de peixes, polvos e crustáceos. Cadê a outra, codorna? Aqui, ó. Ela fica super camuflada. Não tinha ninguém. Parece um pedaço de pano mofado, né, assim, jogado. Pano mofado. Parece que jogaram pano mofado, possível. Feio demais, desculpa. Desculpa, moreia. Agora vamos pro pinguim. Oh, meu Deus. Gente, eu tô literalmente me sentindo em Madagascar. Olha ali, hein? Que isso, que incrível. Que lindos pinguins, hein, Marcela? Lindos. Gente, coisa mais fofa. Eu tô apaixonada. Eu também. Me sinto muito em Madagascar. Olha. Não tem como. Acho que eu nunca vi um pinguim nadando. É a primeira vez que eu vejo também. É a primeira vez que eu vejo com pinguim nadando de verdade. Olha, ele tá no mundo muito rápido. Muito, muito rápido. Todo mundo aqui apaixonado por pinguim. Minha parte preferida, gente. Agora eu não sei se superou. O meu pantanão. Olha o carro. Gente, ó. E, tipo, aqui tá muito frio. E aqui tá realmente muito frio. Por causa da temperatura deles, né? Não sei como tá lá. Olha, tem Madagascar lá em cima, ó. Que isso? E esse buraco aqui? Dá pra me enfiar? Dá pra botar a cabeça aí. Grava aqui. Peraí, fica aí. Vou gravar. Peraí, peraí. Que da hora, velho. Caralho, que da hora. Viemos aqui nessa parte aberta com os peixinhos. O que que é aqui? Deve ter cobra ali, hein? Será que é boi do pará? Não, né? Tem um negócio aqui. Ah! O Codorno invadiu. Aqui era proibido de entrar, sabe? Não, o Codorno é... Olha, uma raia! Fecha aí, Codorno. Mano, eu tinha um aquáriozinho tão bonitinho quando eu era criança. Agora a gente veio numa lojinha. Agora vamos comprar. Tem mais coisa ali pra... Vamos, mas tem que passar por aqui. O que que é o animal apresentava-se lateralizado? Ah, ele tava com pneumonia desidratada. Ah, tadinho. E ali a gente tem... Olha lá, olha lá. Que medo. Olha, o olho dele é azul. Foi embora. Eu tô simplesmente encantada com os animais marinhos daqui. Tô amando... O Lobinho é o nome dele aqui do trem. Tô amando, vamos, vamos. A gente passa pra uma lojinha. Mais peixinhos. O que que é isso? É um osso do que isso aqui? Parece eu. Eu acho que essa daqui não foi eu. Reunião das seis aqui dos pinguins. Vai achando que é só a gente que tem reunião da mansão. Olha lá. Tô conversando. Será que eles tão olhando pra lá, hein? É hora da comida, será? Mas não, a gente quer comida, vai sair dos buracos. Tão votando? Tão votando. Ah, pode ser um ritual. Olha lá, eles se perdiando. Queria estar assim. Realidade, eles brigando lá pela comida. É um trizão. Eu acho que ele tá querendo furar o olho do outro. Olha lá. Olha lá. Olha lá, eles tão gritando. Eles não gostam da monogamia. Caraca. Olha lá. Ela levou ele ali pro quarto. Ah, safada. Olha como ela. Gente. A gente tá indo, a gente tá saindo aqui agora. Foi muito legal o passeio. Foi muito bom mesmo. Dessa forma, a gente finalizou o vídeo de hoje. Gostou do vídeo faz o quê, Marcela? Escreve, curte, comenta e já manda aí pro seu amigo. É isso aí. Então, beijo. Até a próxima. Manda beijo, Malu. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.